Boas pessoal o meu nome é Adsep e estou aqui para vos trazer mais um Episódio de Half Life 2 se bem se lembra no último Episódio ficámos por aqui num 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 Eu já não fiz absolutamente nada. Fogo detesto. Detesto. Porquê que... Danos. Eu questiono-me. Muitas vezes. Porquê? A minha certificação. Não sei. Mas... No entanto... Acho que... A série até está a correr bem. Se quiserem até vos digo. Como é que eu estou a pensar planear. Estes episódios todos de Half Life. Eu vou vos então dizer. Mas não agora. Óbvio. Hilariante que eu sou. Não. Quando acabar esta temporada. Eu digo-vos mais ou menos. O que eu estou... A planear fazer. O que estou a planear fazer. Mas os anos... Meninos! Oh burras! Não é por aqui! Assim ali! Fogo! Filha da manca! Ah! Este vidro é protetivo! Ah! Quais me surtar mas não me acerta! Não sabia! Não sabia! Não sabia! Não sabia! Agora digam-me! Quem é que é inteligente? É o Whatsapp! Obviamente! Que é só para rimar! Não sei se perceberam isso! Tipo! Fogo! Acho que já está! Parece que isto ainda não está! Mas devia! É! Energia! Energia fatal! Porque é de fato! Energia fatal! Energia do fato! Energia fatal! Não! Não perceberam! Não! Deixem-se estar! Deixem-se estar! Deixem-se estar! Deixem-se estar! Não! Não! Não se riam das minhas piadas! Acho que me vale a pena! O resto das minhas piadas! O resto das piadas! Como se eu tivesse alguma piada! Como é que eu abro isto? Como é que eu abro isto? Sai-me da frente! Fogo! Sai-me da frente! Sai-me da frente! Ninguém enem... Ninguém... Ahhh... Está bem! Ui! Ui, ai, 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 ai! Forch! 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 Ah, parece que eu tinha morrido Ah, ah, ah Ai, 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 ai Ui, 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 ui Morre, man Não, não, a sério, qual é a tua? Ui, ui, ui Morreu Não sei se repararam Mas Aquele bicho morreu Porquê, onde é que estão as minhas formigas? Freaky nice Uuuu Terror Terror Ah E como é vamos aqui averiguar esta situação? Onde é que isto vai dar? Ah Alado absolutamente nenhum Ah Assim Assim já nos entendemos, não é? Ah, então temos que ir por aqui Eu já não me recordo muito bem disto Sou-vos bastante sincero Mas continuemos, continuemos Que apesar de não me lembrar Olha Olha Há um tempo que já não te via Rapaz Andavas desaparecido Nunca mais vieste Visitar aqui o teu camarada Se não se faz Se não se faz Se não se faz Porquê que não se faz? Oh meu Deus Ah Ah Não sabia, não sabia disto Estou a falar a sério Não sabia disto Então get the fuck out Vambora, 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 vambora Vambora que isto explode tudo Vamos, vamos, vamos E agora? Tem que ir pra Wanda Ah Oh, o que é que é pra fazer? Pera aí Tem a impressão minha Ou tem que ir pra aqui? Tem que ir pra aqui Andá lá, andá lá, andá Oh meu Deus Não, sobe, sobe, sobe Eu sempre soube Eu sempre soube Só que era só pra ver se vocês estavam atentos Só pra verem se estavam atentos Eu sempre soube Sempre Sempre soube Meninos Ei, teletransporte Vamos teletransportar-nos Para onde, pá? Já saímos de custóia Agora vamos teletransportar-nos Quer dizer, saímos da prisão E o primeiro que é que vais fazer? Vamos teletransportar-nos Porquê que não nos... Oh, está ali a jeitosa Não é cá a jeitosa Mas chama Helix, Helix, Helix Há o tempo já não via também a jeitosa Oh, ela está aí aos tiros a moça Alto aí Está bem Estou feliz de ter aqui uma peça Estou aqui numa peça Estou de embaixo, estou a aqui em algum lugar Estou ainda não me guardando aqui Não vai levar aqui Vai levar alguma coisa para ele sair Vamos sair daqui Vamos escapar Vá embora. Ela abre portas e tudo. Esta rapariga. É multifunções. Rapariga multifunções. Já se pôs... Ah não está aqui. Mais um elevador. Lembras-te a primeira vez que nos conhecemos entramos num elevador. Estou com medo de voar blindo aqui. Porquê? Cada vez em quando o Vortigón fica capturado e envia informações. Mas não temos uma foto completa do lugar. O pequeno Duno é tudo ruim. Estou pronto. Eu não digo olha. Vamos aqui para o quarto escuro. Anda 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 anda. Anda para aqui. Anda para aqui. Está-me na frente. Estou-me. Isto aqui tinha sangue. Deixem-me ver. Faltam 5 minutos para acabar o vídeo. Faltam 5 minutos para acabar o vídeo. Aqui. Aqui. Isto vai me levar ao sistema de segurança. Agora para encontrar o meu pai. Encontra aí o teu pai então. Meu sogro. Sogro do Freeman vá. Meu Deus. Estes pobres pessoas. Estes pobres. Estes pobres. Estes pobres. Estes pobres. Estes pobres. Ok. Eu acho que posso lhe trazer. Está aqui. Estes pobres. Vamos encontrar ele. Onde? 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 Não estou a ver nada. Está. Estou-a lá. Cuidado com os... Eles andem aí. Eles andem aí. Eles andem aí. É pá. Estou-a à minha frente. É claro que leva o Z. Estou-a lá. Oh. Vou te cobrir para que? Para morrer? É que tu tens vida infinita e eu não. Andas aí a usar o God Mode. Estas raparigas do hoje em dia. Não tem calma na patareca. Abre isto então. Vai à frente. Está aqui o teu pai. É um tubo. Vamos ver se posso abrir isto. Ele se cursou a gravar. Sou o Gordo que achou? Não acredito que me encontrou. Padre, você está tudo bem? Estou bem, mas você... Você tem que sair daqui. Estamos aqui para te sair daqui. Claro que não. Concordo. Algures. Sim, exatamente. Pai estava. Exato. Mesmo. E não vais. Ela está comigo. Com você. Isso é o final. Não podemos deixar a Judith aqui também. Não se preocupe, pai. Vamos encontrar-la. Para agora... Eu vou enviar-te para a campanha de teleporte. Não estou dizendo bem-vindo, pai. Vamos encontrar-me-te lá. Eu vou te ver. Eu vou te ver lá. Vamos sair daqui. Uma bejoca. Eu sei que é para ir. A única porta está fechada. Eu vou voltar para a estação de segurança. E tentar passar-lhe em seu rádio. Espera-te para ouvir de mim. E cuidar-te. Minha menina. Sou eu, afinal de contas. E... E fecha-me a porta na cara. Exatamente. E... Oh! Já estou a ver aqui as aranhas. É que já estou a ver aqui as aranhas. Oh! Oh! Não perdem tempo para me saltarem em cima. É que não perdem tempo de me saltarem em cima. Eu sei que sou uma pessoa bastante sensual. E... E que tenho um corpo bastante gostoso. Mas foi. É escozado mal me encontrarem na rua. A saltarem-se logo... Para cima de mim. Não é verdade. É que... Não é de bom tom. Não é de bom tom. Não é de bom tom. Vamos embora. Agora sim. E aí, funcionou. Vamos ver o que eu posso fazer para esclarecer o caminho para você. Tenha um olho para o Mosman. Eu vou pegar meu pai para a pessoa tão longe como eu posso. E aí... Eu vou pegar meu pai com você. Ok. Abre-me isto se faz favor. Se faz favor? Eu disse se faz favor. Abre-me isto senhora. Abre-me isto. Eu vou ver se posso pensar como eu vou pegar esta sala. Ok. Eu vou pegar. Ok. 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 Será que tem algo... Não tem nada. Ok. Tem algo de não comer. Não tem absolutamente nada. Para que é que fazem estes quartos? A não perder tempo. Claro menina. Eu sei que tu vais abrir isto. Olha não abriste. Tona. Bom já. E pessoal. Vamos chegar por aqui. Se gostaram deste vídeo e me tão gosto. Subscrevam-se e adoraram a medicina. E aos favoritos. Se não gostaram muito tão diz like. E não se subscrevam. Espero que estejam a gostar desta série. Eu estou a adorar gravá-la. E beijinhos. Abraços. E... PAU! Tchau!